As coradas do Senhor, o cantor do Amador, todos a vez juntarão o rei subterno. Quando o rei que existe está, ele é Cristo, o reino do mar, como os santos de Deus, o povo inverno. Todo o céu cantarei, todos gritos a Jesus, fiel por Deus. Todo o canto ficará, toda a luz já cessará. Glória a Deus que toda a luz tem peso e meio. Glória a Deus que toda a luz tem peso e meio. Eu cantarei Todos lindos a Jesus Que é o Cordeiro Todos cantos brindará Toda a pústia cessará Glória a Deus que mora Por meu peixe em reino Toda a pústia cessará Toda a pústia cessará Entrarei com Jesus Cristo Alegre e bem Junto aos santos cantarei Glória a glória ao meu rei Recozidos sentirei eternamente Lá no céu eu cantarei Todos lindos a Jesus Que é o Cordeiro Todo cantos brindará Toda a pústia cessará Glória a Deus que mora Por meu peixe em reino Glória a Deus que mora